5 Aré, eu não quero mais ver Peppa, quero ouvir seu canal É Zona Sul, 021, é cabelinho na voz, peita pra ver Tranquilidade, mas o dia na favela hoje começou Atividade, respeitando as crianças e os moradores E antes do café, é certo subir o balão E o sol que radia, ilumina o galho e o pavão A nossa vista é muito bela e nego pira No calçadão de ponta a ponta é várias ilhas Água de coco, ver do mar, curte da brisa Tia Havaiana, da bandeirinha Rapaziada do surf pegando onda Apoador Pique Fernando de Noronha Rio de Janeiro, porra é terra de bacana Do 5 ao 12, nós mete bronca Então faz o seguinte, bate o fio lá pro Santa Marta Santa Marta, dá o toque lá no Serra Que tem baila lá no Tabajara Então faz o seguinte, bate o fio lá pro Santa Marta Santa Marta, dá o toque lá no Serra Que tem baila lá no Tabajara A tabacada rola solta e esse é o pique Do caminhão, hoje é bailão de dois equipe Nem fala as ilhas com marquinha de biquíni Na nossa missa, é de com whisky E o DJ tocando o cabelinho de novo E o nosso baile pode ver que pega fogo Respira fundo que eu tô de perfume novo Minha coleção do mês de agosto E pode avisar lá que o nosso bloco tá feliz Bistão tá reunido É tudo que eu sempre quis E pode avisar lá que o nosso bloco tá feliz Tá feliz, bistão tá reunido É tudo que eu sempre quis E o cabelinho tá onde? Aviso o cabelinho tá aí Esse aí é o Kim Quaresma O moleque é do caralho Tá tranquilo? Tá favorável Fé 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 Cabelinho tá aí Frisou Oh, oh, oh Na, na, na Zero, vinte e um Na, na, na Toma de papo, papo Na, na, na Zero, vinte e um É só na sua Carvelinho na voz E pode avisar lá que o nosso bloco tá feliz Esse aí é o Kim Quaresma Na arte do YouTube O moleque é baixa preta, hein? E pode avisar Que o nosso bloco tá feliz Tá feliz, bistão tá reunido É tudo que eu sempre quis Yeah Olha aí, ó Passarada e nem pode E o baile rola normalmente Frisou Olha aí, ó Na, 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 na Vai, vai Na, na, na Na, na Zero, vinte e um Toma de papo Zero, vinte e um Muita fé 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 Muita fé